a 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 que agressividade toda essa galera Você tá puto na base Não, tô vendo Eu sou o maior Peguei um blinkzinho da paz O maluco lá do seu clã Qual deles? Ai, raica Eita porra Uuuu, debrei Porra Tem que ter respeito aqui Caralho Eu tô achando um torno de Pacedon, achei que minha 1 era 1 do Pacedon Vai puxar um zentos ao back, hein Corre Sai pra lá Nossa senhora Pico piscando Eita porra, olha só o back puto Beats do... Janos Só pra dar emoção Caralho Olha só o back Vem O boneco cura, velho Cura Cura É igual a gente falou que já inventam tanta coisa que eles enfiam tudo num god Eita porra Eita porra, vocês morreram Eita porra, vocês morreram Uns ou não Tô fumando fora da merda Help Help Please Iam the greatest I am the greatest I am the greatest I am the greatest I am the greatest Pensa back, puxa aqui ó Hoppah O que? Eu acertou o saco do phantom lute na minha tela? Opa! The Jukes Tá atacando já? Não, nem vou atacar Ele vai atacar? Não, também não Se eu pego esse safado Eu tenho blink Opa! Vral Ele ultou Ele ultou e voltou Nossa, meu barco tá machucando eles Eu joguei a pedra Na moralzinha Não era pra roubar kill, era só pra garantir Negócio Só o barco eu nem ligo também Pau! Eu errei essa porra Corre porra Run Motherflocker Janus Eu vou cometer o custo de gracinha Retreat Totalmente sem mana, já volto Opa! 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 O Joker precisa de Gold também Que canta né véi? Claro que é o canto nato Só não é reconhecido pela mídia ainda Exato, falou tudo irmão Puxa só o Backing Ah desculpa Eu tenho Blink Mas não tem humana véi Atacar da base com o meu Tira 200 do Janus Eu não tenho humana Filho da puta Acho que eu vou matar em dois ataques básicos AAAAAAAH Desculpa Eu não tinha mana pra ajudar O ult do O Janus ultou e me acertou Ah mas você vai fugir Não vou não Tão puto atrás de mim Valeu, você mata será? Ó Bac Será que o cara ficou triste? Será que o cara ficou triste? É Fá É Fá 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 Ah, desculpa tio! Sai de mim sua back, filho da puta! Que frio do diabo, meu deus do céu! Seis graus agora! Seis graus aí, mano! Opa! Tomou o body block da minha filha! Sofa! O meu acaralho grande! Morreu! Ui, Janus! Vai vim! O que você diz hoje? Ah, desculpa! Meu pulo não saiu, filha da puta! Nossa, eu vim pro tiro errado de defesa, viado! Mete pra Malha Mid, que homenagem ao mestre! É lógico! É o Legitmo Master! Eis que você joga desde o Beta e ainda é ruim! Olha o Zouzinho na bunda! Olodun, me cura Olodun! Olodun! Olodun me abandonou! Já foi o ult da Artemis ali! Olodun me abandonou! Já foi o ult da Artemis ali! Olodun! É uma das 1h do piais ali! Ah, eu não sei se... Uh! É um khatup! O que melhor é a Viespac do Ymir? Do quem? Do Ymir! Ah! Oi! Por que você faz isso? Deixa eu colocar o meu... Tchau, tchau. Tô só dando um fake aqui só, velho. Meu Deus, cara, não erra um portal essa piranha? Meu Deus, que porco chato deles. Sai Janos do caralho. Ai! Filho da puta, não erra um portal esse cara, velho. Ah, não creio, velho. Ah, eu morrei também. Ué, esse cara deu um portal, velho. Filho da puta. Não, da onde saiu essa trap, caralho, velho. Ah, não. Esse cara, ele tá... Esse cara tá hackeado, velho. Não é possível. Não, velho. Eu só tinha fugido duas vezes, cara, com essa trap, velho. Fui aceitar um lazarento com a skill, me caio na trap, velho. Com a 1, 2. Não, velho. Ah, esse Z101 portal, cara. No chão? Filho da puta. O Olodun tava vacilando também, porra. O Olodun mata os albecos, fácil. Mata. Aqui, o Olodun... Vacilou. Tava dando o básico no vento. Tem Red lá, eu acho, na direita. Se a Artemis já não fez. Ah, a Artemis já fez. Vai pro... Pro boi? Vai pro boi com o boi, eu sei o que você faz. Acho que eles tem um ward aqui. Seu torre médio está sob ataca, onde você está se movendo nas ruas. Cara, eu tentei segurar o máximo que... Esse Janus é um filho da puta. Esse Janus... Não, não roubou. Só que tá quase me matando aqui, vai. Agora não compensa mais. Ah! Esses chafes é muito bom, filho! Filho da puta! Vai, Aloron! A Artemis tá saindo, ele não faz milagre, não. Nossa, mas como que tá vivo ainda isso, caralho? Move speed? Ai, caralho! Eu botei fé que você fazia mais rápido essa porra desse... Eu tava fazendo, só que chegou o Janus ultado, aí eu tive que cancelar. Esse Janus tá me fudendo de todas as maneiras possíveis. Nossa, eu dava muita moral que você ia fazer aquilo ali muito rápido, velho. Eu fiquei dançando ali com o Janus e com a Artemis. Aí o Janus me abandonou, foi atrás de você. Tá bom, vamos parar de graça, senão a gente vai perder o jogo. Não duvido, esse Janus é um god? Nossa, vai sem puxão já. Aqui atrás, aqui ó. Vai nessa porra aí, vai! Não, eu sou o Beez, tira da égua. Aí ele vai precisar mais contra eles. Espera seography. tır. Traver. Furda. O ultimato está morto! Essa torre já era Os cara tão virando, viado. Tava uma fácil Eu acho que você foi com uma build mais zoeira Sim, de power Tá indo pra crítico, velho Frostbounce também, aquilo? Será? Claro, o Janus tá aqui, velho Tá 100 bits, o Janus Ai, filha da puta Agora são farmados, os caras estão no nível alto Olha o nível do Solback, 14 já Eu não tanco mais o... Olha ele, ele tá 100 bits, ele tá 100 portal Meu Deus, chegou o Minion, ele deu de bloco atrás de mim Morri, mas matou o Janus, tá de boa Eu não tanco mais essa Artemis, velho Eu não tanco mais essa Artemis, velho Com a build que eu tô já Eita porra Nossa, acho que deu o Cranj de 300 Meu Deus Eu confio no... Olô, Doom Não confio não Olô, mano, ele deu build no chão e foi puxado ainda? Ou eu que vi Ou eu que vi é errado demais isso aí Dá pro inferno, sei da puta Ah, pra eu peitar essa Artemis eu tenho que enfiar aqui um... Ela usou Beezes e Shell, a Artemis Vocês conseguiram levar ela ainda? Tá bom Não, eu tirou quase 1k dela A 160 Uma boia zoeira, só que tem poder pelo menos Sim, sim, não Não é ruim É que em questão de matar em surpresa A de crítico é muito melhor, né? Sim Já nos usou portal aqui agora Opa, trapzinha do inferno Opa, trapzinha do inferno Ele errou um portal, é um milagre de Deus E o Beezes e o Janus Mas esses Janus não erram um portal, cara O Oro não solou a porra lá? Você solou o Janus? Out da Artemis Eu matei o Janus Ninguém comigo? Tô com o Solar Black aqui, ó Nossa, velho Ah, era pra ter vindo na Artemis, mano Ele lutou e bloqueou a passagem Ah, pode crer A Artemis tá sem nada Você cura mais, parceiro Eu fiz o Pernemeia aqui Peguei o Thorns pra... Essa... Quem tá me quebrando no jogo é a Artemis Jesus Cristo O escrito dela Ele matou Só vaza, só vaza Nem que não leve, velho Ele matou Ele levou Beleza, beleza Boots do Janus Não Não vai bater no portal não, filha da puta Fez pingue pongue com o cara Mais de foda Mais de foda para meu espelho Hum Vou esperar vocês agora Agora eu tô mais tranquilo com a... Fechou o Nemeia aí, o cara vai ficar se batendo Então tá de boa Nemeia e Thorns aqui, não Tipo, ele pode me matar, mas... Eu fechei o Green Sides Se a backbobar ele vai tomar muito dano E o Janus tem Warlock também Tipo, tá fazendo Warlock Chegando aqui Ardendo já do G.H.Sout Ainda não Nossa, esses blow do caralho Vou dar sacrifice aqui basicamente Veio Dei tu sacrifice aqui Acho, cara, acho que... Chegou o Oloron Eu tomei a porcada do... Dela Boneco chato do caralho que é Janus Botei pra que tava perto de mim, véi Nem olhei no Mimimapa Boa, boa Os abides aí Vai, vai, vai que a Artemis tá aí Ah, já enchei o vida Filho da puta, não vale a pena É brincadeira Aqui é, vivendo... Aqui a vida é feita de ousadias Porque, pá, eu volto e bato Bato não, o cara tem Tornos Ai meu Deus Ha, moleque Poder da matemática aqui Shhh, shhh Oh Meu Deus do céu Eu e o Oloron aqui fizemos Tamo com o cu na mão, mas matamos Ha, 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 ha XD mesmo Ha, ha Beleza, tô com... Com mais cooldown agora Agora tô com life steel depois De último item da build, fiz life steel Tem um blink Tem um blink, eu vou segurar isso aqui Eu dei um sacrifice ali que eu achei que você tava do meu lado na hora que a Artemis ultou, tá ligado? Não, mas... Você tava lá no, 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 no boi fugindo, carai Não, não, aqui na real veio um porco em mim Aí veio um só bag dando no cap em mim toda hora Vocês mata aí de boa? Beleza Já nos guardou aqui, tá? Vou farmar o red ali Vou parar de andar sozinho, tô chegando aí Não, jogo eu vou... Eu matei 9, morri 6 seguidas, agora normalizou de volta Eita porra, o Cephro morreu Acho que ia você recuar Daqui eu não consigo citar aí, mas eu cheito Eu acho Ah, temos miadas, hein, hoje Ai, merda Fita puta Meu Deus, que chato esse boneco Só recuou Tem que levar aquela fensa aqui, vai ser difícil com a Artemis bater nesse tanto Eita porra, puxou o monstro Nossa, eu salvo que tá aqui ainda Ah, o Slowzinho salvou o cu dela, viu Caralho Ele matou, GG Finalmente, velho Puta que pariu É que a gente brincou numa hora lá e começou a morrer toda hora Que bom É não, começou a cada um em uma... Não, é que tipo assim... Não, a gente pegou 10 kills aí A gente assim, ah, tá fácil A gente começou a zoar e os cara começou a virar O Janus ativou o modo hacker, velho, o modo pro player Fx3, essa palhaçada aí, mano Caralho Tchau Tchau Tchau